Ainda aqui na Cultura, né? Conversamos já com algumas pessoas, agora vou conversar com o presidente da Câmara Municipal, o nosso querido, me perdoe, Marquinho da Saúde, como é conhecido carinhosamente. Marquinho, obrigado pela presença e é importantíssimo a presença da Câmara, a presença da população, a Prefeitura e a Secretaria de Educação, mais uma vez promovendo algo que nos faz relembrar a história, nos faz relembrar pessoas que marcaram São José do Vale do Preto. E é importante a sua presença aqui. Obrigado pelo carinho de nos receber também. Com relação à cultura, essa figura, o Tião da Suda, que foi uma figura marcante aqui em São José do Vale do Preto. Você chegou a conhecer o Tião? Conseguiu participar dessas charadas que ele fazia? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo São José News. Conheci, sim, muito, na época do Senesisto, do João Limões, e é uma figura marcante em nossas vidas. Mas pode passar o tempo que for que nunca vai ser esquecido por nós. Mas eu acho muito bonito isso que está acontecendo hoje aqui na Casa de Cultura, que é estar recordando tudo isso tudo, está revivendo isso. A gente aqui andando aqui dentro do espaço aqui e lendo essas charadas, a gente volta no tempo realmente. E uma das coisas que eu sempre falo que a gente não pode deixar é se perder a nossa história. Porque faz parte da nossa vida isso e a gente não pode deixar cair no esquecimento. Nós tínhamos aqui na nossa cidade muitos casarões antigos, que hoje já não existem mais, são muito poucos. que existem, que eu acho que ainda precisam ser conservados, que nós temos ainda, igual o bar do Seu Bibi. Então eu acho que é uma das coisas que precisa se manter, porque vai contando a história. É igual na estação mesmo. A gente precisa rebuscar a história da estação, que tem uma história muito bonita. Conversando um pouquinho ali agora com a Magali, ela estava me contando um pouco da história da estação. Então, assim, quanta coisa bonita que tem ali que tem que ser revivida. E o Tião da Suda é uma pessoa que marcou muito a nossa história. E hoje, eu como presidente da Câmara, além da gente estar legislando, uma das coisas que eu sempre falei lá dentro, e tem a professora Adriana também, que gosta muito da questão da história, porque é professora de história também. E já conversamos muito com o secretário de Turismo e com o secretário de Educação também, para que seja desenvolvido realmente um projeto como está acontecendo aqui agora. E a Solange é uma pessoa ímpar, né, na Casa de Cultura. É uma pessoa que se dedica e que busca sempre estar trazendo a história realmente, revivendo isso. Então isso é muito bacana. Você tem alguma história, alguma coisa que te recorde o Tião? Tipo, alguma charada que marcou a tua infância? Então, assim, na verdade, né, todas as charadas do Tião marcou a minha infância, né, porque eu sempre saía arrasado de lá, porque eu nunca conseguia desvendar as charadas do Tião, né. Mas agora aqui, né, eu tenho, né, eu comprei na época, né, que fizeram um livrinho dele, eu comprei essas charadas, que eu gosto muito. E tem uma que eu, hoje, quando eu estava pegando aqui, que eu vou até falar nela, porque eu vejo assim que é uma pessoa também que tem uma, contribuiu muito na história da nossa cidade, principalmente na área da saúde a qual eu trabalhei, uma pessoa que se dedicava muito às pessoas, principalmente aquelas carentes. Então, o que é, o que o cabrito faz, um, o que o ônibus faz daqui a Petrópolis, dois, conceito, nome de uma mulher que mora na Boa Vista, morava na Boa Vista, né. Sim, na época, né. É, então, o que é a Belinha, mas como que eu sei, a Floris Bela. Sim, Belinha eu conheci. É, Tardelli. Então, uma pessoa que, na época da saúde, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, ela fazia a parte social, né, que na época a gente não existia secretaria de serviço social, nada assim, mas ela é uma pessoa que se dedicava muito, principalmente aquelas pessoas menos favorecidas, as mais carentes. Então, assim, quando eu vencei vendo aqui no livrinho aqui que eu vi isso, foi, não, muito bacana, tem que ser falado, sim. Aliás, são tantos nomes, né, que São José do Vale do Rio Preto precisa resgatar ou não deixar morrer, né. Eu estava conversando com o secretário de Educação, o Zé Adilson, agora, e falamos sobre o folclore, que também é um dos temas dessa mostra, né. E a tecnologia, ela avançou a tal ponto que as crianças hoje não se ligam mais nisso. Muito raramente tem alguém que conte uma história, que faça parte do folclore brasileiro, e as crianças estão se perdendo, é uma geração que não tem mais aquilo que nós tivemos a oportunidade de viver. E hoje a Secretaria de Educação, o município em si, porque a Câmara também, provou que apoia e que faz parte desse projeto pela sua presença aqui. Isso é muito importante que isso aconteça aqui na cultura, não é? Sim, com certeza, porque isso vai mostrar, né, não só para as crianças também, mas também para os adultos, né, a importância do folclore, né, a importância de nós estarmos buscando isso de volta nas nossas crianças, né, porque hoje a gente não vê mais, que nem você falou, né, antes, né, a gente via, né, eu, o meu filho caçula hoje está com 22 anos, né, e a gente contava muita história para ele, lia livro de história, e eu tenho lá agora as minhas sobrinhas que a gente nunca viu isso acontecer. E não consegue, porque o raciocínio deles já não acompanha mais. Sim, é, tudo é no celular, é no tablet, é no computador, então o tempo todo assim nessa questão da tecnologia. Eles não têm mais paciência de ouvir. Não, não tem mais paciência de ouvir, isso vai se, isso, aí, e para a gente, isso vai caindo num comodismo, numa facilidade tão grande, quando vê, você vai se perdendo a história. Então, assim, eu vejo assim, que o trabalho que está sendo feito aqui na Casa de Cultura, né, que já vinha já sendo feito, né, até na época da Rose também, ela começou a fazer um trabalho assim, e a Solange agora, então assim, ela está buscando muito isso, isso está muito bacana. Como também o Zé Dussos falou também, que eu acho muito bacana também, que eu fiquei muito feliz, foi com a questão no concurso público, ter um professor de música. Muito importante também, muito importante. Foi uma... o secretário da Educação pensou muito bem quando ele pensou nesse professor de música. É verdade. Meu querido, obrigado pelo carinho de nos receber. É muito bom conversar, falar sobre a história, sobre o folclore, sobre personagens da nossa história. Mas o nosso tempo é limitado, infelizmente, mas estaremos outras vezes. Com certeza, a Solange é uma pessoa, uma figura que ela tem um feeling muito grande para a história, né, e isso me deixa muito feliz, e eu tenho certeza que o Brawler também, que é uma pessoa que está sempre com a gente aqui na Cultura. É, a Solange é... ela é uma pessoa ímpar, que nem você disse. Com certeza, porque ela faz a diferença aqui nessa casa, né. E o Brawler também é um parceirão que nós temos aqui, que está, né, com o seu canal aqui, sempre divulgando, né, as notícias, a história da nossa cidade também, que é muito importante, né. É verdade. Querido, muito obrigado e parabéns por esse apoio da Câmara a esse projeto da cultura. É, eu que agradeço, né, em nome da Câmara também, em nome dos demais vereadores. E estamos vivendo um momento novo na política do nosso município, que eu vejo que ela é muito importante, que isso vai trazer muitos benefícios para a nossa cidade de São José do Rio Preto. Como eu sempre digo lá na Câmara, né, junto nós somos o mais forte. Precisamos nos unir cada vez mais para termos uma cidade melhor, um lugar melhor para a gente se viver, né, para a gente poder... aqui está realmente. A gente precisa fazer a diferença onde nós estamos. É verdade. Com imagens de Brauler Silva, Tori Ferreira para o São José News.